E aí, bora testar mais um jogo, não quero mexer nisso, quero ver se tem agenda, não quero ver. Não sei como é que é o jogo, não, não, fácil. E aí, bora testar mais um jogo, não, não, fácil. E aí, bora testar mais um jogo, não, 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 não. E aí, bora testar mais um jogo para penetrar o hall da Metahedron. Mike tem uma ideia, mas ele poderia usar uma mão. Ele está no labo e vou dar os detalhes. Estou no meu caminho. Eu vi nessa pesadinha. Eu vi seis meses desde que o objeto alienígena, conhecido como Metahedron, apareceu em cima da atmosfera do Terra. A espécie de transmissão está terminando a transmissão. Oi, Kate. Eu acho que eu descobri um jeito de nos dar o poder que precisamos para o scan. Eu coloquei os scanners diretamente para as ferramentas. Uau, diretamente? Certo. Eu acho que funcionará, mas nós precisamos encontrar uma maneira de começar o processo com cerca de 500,000 volts. Nós ainda temos aqueles seld-26 welders na sala de equipamentos? Sim, eu acho que nós temos um ou dois, mas por que você... Oh! Oh! Você quer modificar isso para descargar a velocidade alta. Voltar a velocidade. E você chamou eu bravo. Oh, meu Deus. Agora eu tenho que fazer um model de equipamentos de máquina móvel para o barulho de impressão. E aí. Então, eu preciso criar uma modula de equipamentos de máquina móvel. E agora, para encaixar tudo isso, só a fonte de energia. Eu preciso ajustar a frequência do tesla primeiro. Eu vejo que o Sr. Jefferson está no labo hoje. Sim, eu nunca deixo meu planeta sem ele. Então, agora para calibrar o fluxo de energia. Sim, eu vejo que o fluxo de energia. Só um ferro, nada mais. É um acelerador de energia de energia, descarando eléctricos... Vira! Vamos chamar ela Vira, por short. Você sure gosta de nomear as coisas. Vira é. Vira? 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 Vira. 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 Somos sonoradores e scepticos. Somos exploradores e pioneiros. Com coração e mentes. Com coragem e resolução. Com confiança e cumprimento. Com ciência. Nós vamos dar o mundo as respostas. E neste momento histórico, na conjunção de esperanças e esperanças, não há pessoas que eu gostaria de enfrentar o desconhecido com. Dr. Ward, você tem o honra. Vamos fazer isso. Sim, comandante. Estou preocupado? Claro que eu estou. Eu pensava que seus pilotos armados não fossem. Nós somos atrasados para controlar isso. O medo nos mantém. Como você está segurando, Doctor? Estou 100% bonita, ok? Então, você acha que é uma arma? Bem, uma arma é um conceito muito humano. Talvez o que nós percebemos como arma é apenas uma ferramenta. Espera. O scan. Os valores de energia metahedron estão crescendo rapidamente. Um, não há um pouco de energia. Um, um... Um, dois. Eu vou tentar re-route. Olha, o metahedron está... está criando algum tipo de gravidade. O Hermes está sendo tirado para ele. Fale-se, todos. Dr. Ward! Kate! ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A sua capacidade é de máxima Será que é isso? Agora ele é munição Outra uma dessas pilares Ponto de reaparecimento Estas câbles são da Hermes Outra uma das pilares Outra uma das pilares Está inflamável, mas eu não tenho fogo Outra uma das pilares Vai dar merda, vai dar. Vai dar merda, vai dar. Vai dar merda, vai dar. Eu melhor não toque. Esse equipamento é... é do Hermes, mas... Nós estávamos lá apenas uma hora atrás. O lugar todo está cobrado com algum tipo de resíduo orgânico. Commander Richard Robinson. Log Entry. Desde que eu saímos do Hermes... Está ficando pior. A crescimento... Eu tenho que sair. Desde que ele saiu do Hermes, mas... Nós estávamos lá. Ele... Talvez... Sim. Eu posso desenhar um emissão com o MPU, conectá-lo com o Thermic Module, e adicioná-lo para o ferro de ferro de ferro. Tem uma luz de um... Minha luz... Tem uma luz de terra... Não tenho, mas... Eu posso... Agora... Eu posso entrar no Lila... Também... Maravilhoso. Pessoal, tem árvore de habilidade. Vamos consumir eles, bateria do governo, a injeção da sua transferência é mais rápida. Sai da bateria, tá? Queimando o Cazugo, ok. Filha da Mãe! Tem outro Cazugo aqui. Vamos lá. Carrega. Vamos lá. Você de novo? Vamos lá. 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 Tantã usou vida sem precisar, é vida também? Não sei o que que é Tá, não sei se vou pra cá ou se vou pra lá Não sei se vou pra lá Vamos lá! Ei, filha da puta! Calha aí, bandido! Não! Vamos lá. Você pode fazer isso. Eu morri. Por que eu morri? Está em cima de alguma coisa? O que eu peguei fica cego. Eu morri. 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 Hum que compatível. Hum que ele acabou de me matar. Hum que atira da puta. Aham. Incrível! O que seria o objetivo de uma estrutura colossal? Relocação de energia? Como longe você iria? Até onde eu vou morrer? O bagulho Robinson estava aqui. Eu deveria olhar e tentar reconstruir seu movimento. O bagulho todo está cobrado em resíduos orgânicos. O bagulho Robinson deve ter perdido o equilíbrio e pegado esta roca. Parece que ele tinha problemas caminhando. Os organismos carnivores securitivos 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 securitivos. Isso iria derrubar minha roupa e minha doura em momentos. O bagulho Robinson... Parece que ele estava indo para a água. O bagulho Robinson... Sim... Sim... O bagulho... O bagulho Robinson... Ok... O gelo infestou a água. Os gregos convergiram em ele. Eles parecem que se fusionarem com o seu corpo. O que aconteceu com você, Richard? O seu sinal está no outro lado. De alguma forma, ele passou a passar os gregos. Eu não vou durar um momento, mas eu tenho que encontrar um caminho. E o gelo. E ali abre o portal. Eu posso ver os pontos de energia na porta deste lado. Prazer. O cara. O cara. eu vou te dar uma garota eu vou te dar uma garota Eu vou morrer. Estou falando? Vamos. Hmm. Oh, my God. 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 Parece que a sua secreção está friaçando o água. Log entry. A criatura carapacea está desviado. Se eu encontrar um espécieiro, eu posso utilizar a sua secreção friaçada. Eu melhoro ficar com a terra friaçada, se eu não quero comer vivo. Vai fora! Essa é uma grande! Isso produz grandes quantidades da friação friaçada. A CIDADE NO BRASIL 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 E esse caminho neurônio está conduzindo grandes quantidades bioeléctricas. O criador está misturando bioeléctricidade com o que ela digesta para gerar um enzyme, e o enzyme é usado para criar um fluido criogênico na glândula do crânio, então se eu tomar uma pesquisa, eu posso replicar o processo. Eu posso usar isso para criar algum tipo de dispositivo criogênico com o MPU, isso poderia me ajudar a conseguir através dos corpos. Vamos ver se esse dispositivo funciona. Isso está funcionando. Isso está funcionando. Isso pode me levar para o monolife. Rápido. Oh, filha da puta! Vamos lá. Log Entry. These pipes are probably a part of a larger supply system. They're made out of a strong material that fractures when exposed to acid. This structural weakness could be exploited. This little territorial togethase. This is a use of synthetic damage. This is not just a focus. It's not just a focus. It's not just a focus. It's not just a focus. Vamos lá. 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 O que é isso? Ah, tinha um aqui. Tá, tem um bitelo ali. Tá, tem um aqui. Tá, tem um aqui. Tá, tem um aqui. Não sei se eu tenho que ir pra cá. Tá, tem um aqui. Tá, tem um aqui. Tá, tem um aqui. Tá, tá. Tá, tem um aqui. 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 Tá, tá. Tá, tá. Tá, tem um aqui. Tá, tem um aqui. Tá, tá. 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 Tá, tá. Tá. Tá, tá. 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 Ah Tá, aqui não é nada ainda Tá, tá, aqui não é nada 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 Ah, eu preciso ser ordinário Ah, eu Sim. Não está acontecendo. Eu deveria scanar o interior da consola e tentar descobrir o que está acontecendo. Tecnologia indistinguível da magia. Eu já conheci o game. Gostei. Até a próxima. Tudo bem. Valeu. Fui. Jogo conhecido. A ball. Tchau. 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 Tchau.